Marquinhos Lemos, para funções de segundo secretário, proceder... Agora são duas horas e treze minutos, a gente interrompeu a programação que você assistia na TV Assembleia porque acaba de ter início aqui no plenário a reunião ordinária desta quarta-feira. Ela foi aberta pelo deputado Cristiano Silveira e neste momento o deputado Marquinhos Lemos está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. A presidência dos deputados Adel Martins Leite, Duarte Bechir, Bosco e Adriano Alvarenga. Às dez horas e treze minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Eduardo Azevedo, segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que suscita a questão de ordem o deputado Oscar Teixeira, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Nilton Carlos de Souza, do município de Mato Verde. Após homenagem póstuma, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei número 3.606-2022 seja apreciado em último lugar. A seguir, o presidente determina seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada respondem 42 deputados, número suficiente para a votação. Nesse passo, a presidência registra a presença em plenário dos ex-deputados dessa casa, o senhor Dalmo Ribeiro Silva e Bartô. Anunciado o prosseguimento da votação em segundo turno do projeto de lei número 3.946-2022, é o projeto salvo emenda submetido à nova votação nominal e aprovado. Após o que? É a emenda submetida à votação nominal e aprovada. Ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei número 3.946-2022, na forma do vencido em primeiro turno com a emenda número 1. Anunciado o prosseguimento da votação em segundo turno do projeto de lei número 878-2023, é o projeto submetido à nova votação nominal e aprovado. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 2.976-2021. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, a deputada Lohana. Após o que? É o substitutivo número 2 submetido à votação nominal e aprovado. Este prejudicando, então, o substitutivo número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 2.756-2021, faz uso da palavra para discuti-lo, deputado Sargento Rodrigues. Após o que? Tem o projeto sua discussão encerrada. Ato contínuo, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma emenda dos deputados Duarte Bessi, Carlos Soares, Ulisses Gomes, Carlos Henrique e doutor Jean Freire, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, veio acompanhado de acordo de líderes, o qual foi acolhido pela presidência, que determinou seu cumprimento e, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do rendimento interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Defesa do Consumidor para parecer. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno. Os projetos de lei número 2.909 e 3.369 de 2021 e 3.681, 3.764, 3.777 e 4.075 de 2022. Esses na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 87-2023 e, tendo este sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Lúcia Falcão, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado na forma do vencido em primeiro turno. Isto, pois, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno. Os projetos de lei número 2.66.303, 877 e 1.114 de 2023, este na forma do vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, os projetos de lei número 1.589 de 2020, na forma do substitutivo número 2, prejudicando o substitutivo número 1 e 247-2023, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 714-2023, e, tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto o deputado Oscar Teixeira, após o que é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal e aprovado. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei no 1.196-2023, fazem uso da palavra para discuti-la os deputados Liss Gomes e Noraldino Júnior, após o que tem a matéria e sua discussão encerrada. A seguir, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Sargento Rodrigues, que receberam os números 1 e 2, e, no seu parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública para parecer. Nesse passo, é submetido à discussão em votação nominal e aprovado em segundo turno do projeto de lei nº 3.606-2022, na forma do vencido em primeiro turno, após o que faz uso da palavra para declaração de voto o deputado Lelec Pimentel. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 785 de 2019, 2.909 de 2021, 3.606, 3.681, 3.764, 3.777, 3.946 e 4.075 de 2022, 87, 266, 303, 877, 878 e 1.114 de 2023, e 3.369 de 2021. Atos contínuos, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados, as deputadas Bela Gonçalves e Lúdia Falcão, os deputados Eduardo Azevedo, Bosco e Alencada Silveira Júnior, e a deputada Chiara Biondini. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou para aprovado. A presidência passa a receber... A presidência, não havendo correspondência selida, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado João Júnior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, essa mesma diretora. Boa tarde a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Eu gostaria muito de estar vindo aqui hoje fazer um pronunciamento de uma matéria importante, de uma matéria boa para a população, de uma matéria onde gera emprego, gera renda, onde realmente as pessoas tenham matérias positivas e de manifestação. Mas é uma manifestação que hoje vem em relação à famosa DPF 442. O que vem a ser a DPF 442? É simplesmente uma ação onde está concedendo o direito às mulheres de interromper a gravidez até a 12ª semana de gestação. Ora, eu que tenho uma família, eu que sou pai, eu que tenho três filhos, dentro dessa DPF eles consideram, o pedido considera que uma criança, na verdade eles chamam de criatura, que está no ventre da sua mãe, até a 12ª semana ele não tem direito constitucional, ou seja, ele não existe, ele não tem nenhum direito, ou seja, nem o direito à vida. Nós que somos pais, nós que construímos famílias, nós que temos a condição de ouvir o coração dos nossos filhos no ventre da nossa esposa, no momento da concepção, naquele momento maravilhoso, naquele início da gravidez, nós não podemos admitir uma situação como essa. Sinceramente, senhores, sinceramente nós não podemos permitir o encaminhamento dessa decisão, porque essa pauta, ela não tem sentido, essa pauta ela não é de direita, ela não é de esquerda, ela é uma pauta a favor da vida, pelo amor de Deus, aonde nós vamos parar? Nós precisamos todos despolitizar essa matéria, essa matéria não existe proprietário, não existe dono da matéria, a vida é propriedade divina, Deus nos permitiu a vida, simplesmente para que a gente cuide dela da melhor forma possível. E uma criança que está no ventre materno, até a 12ª semana, ela possui vida, ela tem direito à vida, ela tem todos os direitos constitucionais. E é você, ministra Rosa Weber, que está aposentando agora, dia 2 de outubro, ao invés de em 2017, ter julgado e extinto esse caso, você tem perdurado ele até hoje, mas acabou de reabrir o processo de decisão, de votação desse caso. Então é um absurdo você, como mulher, que vai manchar completamente a sua carreira no STF, ao invés de ter colocado fim a essa matéria. Você disse que essa matéria é uma matéria muito delicada, que envolve razões de ordem ética, de ordem moral, religiosa, de saúde pública e que tenha tutela de direitos fundamentais. Não existe nenhum desses fundamentos, Rosa Weber, se você tivesse cumprido a lei naquele primeiro momento, se você tivesse decidido em 2017, naquela ação que você recebeu, que uma mãe de 30 anos, que já tinha dois filhos, pediu o direito de abortar, porque ela não tinha condições financeiras de cuidar do seu terceiro filho. Ora, pelo amor de Deus, se você tivesse cumprido a lei, cumprido o que estabelece a legislação, a Constituição e o Código Penal, que esse não é um dos casos excludentes e permitidos para que haja o aborto, você teria encerrado esse caso. Não estaria essa discussão em todo o Brasil. Então, por favor, a todos vocês, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, esse assunto não é político, esse assunto é sobre a vida, esse assunto não pode perdurar. Porque daqui a pouco, até a 12ª semana não tem vida, daqui a pouco estende isso, daqui a pouco é permitido, em qualquer momento da gravidez, promover o aborto. Então, nós estamos aqui hoje cometendo, na verdade, se isso perdurar, seria um risco para a sociedade e estaríamos todos sendo coniventes com esse crime. E mais, não é competência do STF fazer esse tipo de análise, faça análise jurídica do caso concreto. Se houver qualquer necessidade de alteração da legislação ou uma interpretação diferente, cabe aos senhores deputados federais e aos senhores senadores. Então, a população que nos assiste, entre em contato com seus deputados federais, com seus senadores, e façam com que eles promovam um movimento muito grande para que obstrua qualquer tipo de votação no STF, nesse caso, porque o STF não tem competência para isso. E qualquer manifestação contrária à vida, nós temos que ser a favor. Então, eu sou a favor à vida, eu jamais permitiria que fosse tramitada uma situação como essa, jamais permitiria estar participando de um assunto como esse. Então, peço a todos o bom senso. Mais uma vez, eu que sou pai, eu que tenho três filhos, eu sei exatamente o que é ouvir o coração do meu filho no ventre da minha esposa por três vezes, a gente pôde participar desse fenômeno natural, maravilhoso. e eu imploro aí para que todos os meus pares, para que todas as pessoas que têm relacionamento com os deputados federais e senadores, e que toda a população faça uma corrente do bem, faça uma corrente contra esse caso, porque é realmente inadmissível qualquer matéria que vem de acordo ou contra a vida. Então, muito obrigado a todos, eu tenho certeza que nós vamos todos nos unir, porque, de novo, esse assunto não é de direita nem de esquerda, vamos despolitizar esse tema, porque, senão, nós vamos ficar aqui brigando, discutindo um assunto que é muito superior a todos nós. Então, muito obrigado a todos, boa tarde, presidente. Obrigado, deputado João Júnior. Próximo inscrito, deputado Busco. Na sua ausência, na sequência, deputado Sargento Rodrigues. Na sequência, deputado Lucas Lasmar. Deputado Lucas Lasmar. Deputado, na sua ausência, deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo Campos. Próximo orador, Cristiano Silveira. Passa a presidência, deputado Marquinhos Lemos, para fazer uso da palavra na tribuna. Sr. Presidente. deputado, deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Presidente, eu tinha preparado aqui algumas coisas para dizer, quer dizer, na verdade, preparei e direi. Mas o primeiro ponto, eu acho que até vou, eu vou pular, porque eu ia repercutir aqui a questão do governador na Itália, que as pessoas comentaram, me enviaram mensagens, perguntando se eu tinha acompanhado uma publicação do governador, onde parece que ele faria uso do metrô lá na Itália. E o pessoal falou, olha, Cristiano, você tem que repercutir, porque o Zema foi um entusiasta da privatização do metrô em Belo Horizonte, e o primeiro efeito dessa ação foi o aumento do valor da tarifa. Então, você podia fazer o convite para o governador andar no metrô em Minas Gerais, em Belo Horizonte, onde quer a capital do Estado, onde o governador permanece, para ele ver um pouquinho como é que é aqui a situação. Até porque, como a gente costuma dizer, andar de metrô em trem na Europa é fácil. Tem que andar aqui, em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, para ver a situação. E, por falar em metrô, o governador está aí no seu segundo mandato e nós não vimos nenhum investimento concreto no metrô, a não ser o aumento da tarifa a partir da privatização promovida por ele e pelo seu amigo, parceiro de primeira hora, conterrâneo dele, não o meu, o senhor Jair Bolsonaro. Então, eu estou só repercutindo aqui porque as pessoas pediram que a gente falasse sobre isso, para dizer, olha, o governador podia... Inclusive, o seguinte, além de andar no metrô aqui em Belo Horizonte, que seria importante para ele saber a situação dos trabalhadores de Minas Gerais, da capital e da região metropolitana, andar de carro também no Estado. Porque antigamente o governador, no primeiro mandato, falava que não ia fazer o uso de aeronave. Vocês lembram disso? Que não ia fazer o uso de aeronave, não ia fazer o uso de palácio, não ia receber salário. A época registrou o negócio todo em cartório. Pois bem, anda de aeronave, anda bastante. Então, se pudesse andar um pouquinho de carro para ver a situação das estradas, que, segundo a CNT, presidente, Minas Gerais tem a pior malha rodoviária do país. Mas vamos lá, tem dois assuntos aqui que a gente precisa repercutir também. O primeiro, eu quero fazer referência à questão do aumento de impostos que está sendo proposto pelo governador. O governador encaminha projeto para essa casa dizendo que precisa aumentar em 2% a alíquota dos impostos do que ele está chamando de itens supérfluos. E a verdade que já está causando aqui na casa, e eu já conversei com vários parlamentares, um incômodo, porque tem coisa que ele está chamando de supérfluo e como, de fato, é questionável. Dizer, por exemplo, que alimentação animal é item supérfluo, eu acho que ele está completamente fora da realidade. Nós, como deputados aqui, quantas vezes já não destinamos emendas parlamentares para associações, entidades de proteção aos animais, inclusive, entre outras coisas, para garantir a alimentação dos animais. Nós já vimos tantas pessoas de maneira altruísta, voluntária, recolher os animais, colocarem dentro das suas próprias casas, e às vezes não tem como manter ali a sustentação, paga a alimentação do animal do próprio bolso, ou estão fazendo ali as campanhas solidárias nos municípios. E aí o governador fala, não, mas isso aí é supérfluo. Nós sabemos que até mesmo a relação jurídica do animal na legislação do nosso país, ela está sendo revisitada, porque ele já não vai se encontrar mais em uma condição de coisa. Está certo? Então, agora ele passa a ter uma outra figura. Então, como você vai dizer que a alimentação daquilo que as pessoas adotam como se fosse da própria família, muitas vezes? E eu já vi gente ter mais consideração pelo seu animal de estimação do que até por alguns amigos ou até familiares. Então, eu acho que, opa, já tem problema aí que a gente já tem colega aqui que está questionando isso. E a gente poderia falar aqui também da questão dos celulares. Gente, celular, desde quanto celular aí tem supérfluo? As pessoas usam isso aqui como ferramenta de trabalho. É ferramenta de trabalho. Nós, parlamentares aqui, nós até pouco tempo atrás, no meio da pandemia, a gente estava fazendo reunião remota e votando pelo dispositivo eletrônico e as pessoas continuam trabalhando de maneira remota utilizando o dispositivo eletrônico e o dispositivo porque ele é completo. Você tem a agenda, você tem as carteiras bancárias, aplicativo de banco, você tem acesso remoto a reuniões. Então, também, já é algo que nós estamos aqui questionando. A questão do governador falar que o dispositivo eletrônico e celulares são itens supérfluos. Tem a questão das bebidas. aí ele fala, olha, bebida alcoólica também é item supérfluo. De fato, se você for falar o seguinte, qual que é a necessidade da ingestão da bebida alcoólica para a sobrevivência do sujeito, evidente que não há relação. Mas há relação, por exemplo, da cadeia produtiva do processo, do setor e da empregabilidade que o setor representa. Então, evidente que se você aumentar a alíquota de imposto, isso pode ter impacto no emprego das pessoas. Alguém pode falar o seguinte, ah, mas no passado outros governos votaram essa mesma matéria. É verdade, porque quando você fala o seguinte, olha, fazer a tributação do que está se chamando de item supérfluo para colocar dinheiro no fundo de erradicação da miséria tem um apelo, um apelo forte. Não é isso? Quando a gente fala da arrecadação é justamente para isso, para você fazer o equilíbrio e ajustar na política pública. Agora, no momento que Minas Gerais tem um governador que pode abrir mão de dinheiro para as locadoras, para os amigos, donos de locadora, aí, porra, ele pode, então, taxar a ração dos animais, dos pets, mas não pode cobrar dos amigos do dono de locadora. Pode cobrar do refrigerante, da cerveja, de bebida, mas não pode cobrar do amigo dono da locadora. Pode cobrar do celular que a turma hoje precisa para trabalhar, mas não pode cobrar o dono da locadora. Então, e a turma já falou, não tem como votar assim. Não há oportunidade que se demonstre que há necessidade de fato, até porque recursos do Fundo de Erradicação da Miséria têm sido aportados independente da aprovação dessa matéria. Eu, inclusive, tenho feito o seguinte, que o pessoal falou, olha, esse dinheiro não está nem sendo usado para fazer o enfrentamento à miséria em Minas Gerais. Eu até coloquei uma emenda que se na hipótese disso passar, espero que não passe, mas na hipótese de passar, a nossa emenda propõe transparência. Nós queremos saber direitinho que o governo divulgue onde estão sendo investidos os recursos de enfrentamento à Erradicação da Miséria. Mas aí, outra coisa que a gente precisa comentar aqui, viu, gente, é a questão da incoerência do governador. Eu acho que o atual governador, ele vai entrar para a história de Minas Gerais como aquele campeão de incoerência. Parece até a música do Raul Seixas, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. É, porque ele falava o seguinte, vocês lembram, vamos lembrar, primeiro mandato, nós não vamos receber salário enquanto o salário estiver sendo parcelado. Eu e meu secretariado, o secretariado recebeu salário. Nós não vamos utilizar aeronaves, nós vamos andar de avião de carreira. Opa, está usando a aeronave. Aí o governador dizia o seguinte, não, eu sou contra qualquer tipo de imposto. E aí nós recuperamos aqui uma fala do governador para ninguém dizer que nós estamos mentindo, que é a implicância da oposição. Vejam vocês. Eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos. A qualquer aumento de impostos. Então veja aqui, o governador não disse que é contrário somente aumento. a qualquer aumento. É a palavra dele. Eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos. Isso virou um mantra na campanha dele, quando foi eleito a primeira vez, que era o Partido Novo contra os impostos. Partido Novo contra a carga tributária, que o Estado não tem que se meter na iniciativa privada. Então, mais uma para a coleção do governador Romeu Zema. Eu prefiro dizer o agora oposto do que eu disse antes. Esquece tudo que eu falei para trás, que nem ele não acredita nas coisas que ele disse. Sem falar o que eu estava dizendo aqui da questão do salário, de quando ele disse que ia abrir mão do salário, vocês viram que agora nesse mandato, não só não abriu mão, mas como topou 300% de aumento. Então, a gracinha que fez lá atrás está tomando no mãozão agora tudo de novo, agora com esse aumento que teve do salário. Então, é isso que tem acontecido. daí agora quer fazer a defesa aqui de que nós temos que votar um projeto para aumentar imposto, 2% de semestre, de um conjunto de itens que, na cabeça dele, são itens supérfluos. E eu já disse aqui que, pelo menos, alguns que eu já citei têm grande relevância na vida das pessoas, na vida do cidadão mineiro. Na vida do cidadão mineiro. Então, você, cidadão mineiro, está ganhando um presentão do governador Zema. Se essa matéria for aqui aprovada, for aprovada, você vai sentir o aumento no bolso quando foi adquirir um desses itens que ele está querendo aqui aumentar. Está querendo aumentar. Então, é o governo Romeu Zema, governo do imposto, governo novo dos impostos. Mas, bem, quero trazer aqui um outro assunto, presidente, que é a respeito do FPM dos municípios. Como presidente da Comissão de Assuntos Municipais aqui da casa, todos é que sabem que o debate, a pauta do municipalismo, ela tem vez, ela tem voz, ela tem lugar aqui na Assembleia Legislativa. E nós temos zelado para que o debate dos problemas dos municípios sejam ouvidos, se façam presente. E a comissão tem acompanhado uma situação que ocorreu nos municípios, que é a questão da queda de arrecadação, inclusive da queda da arrecadação do FPM. Os municípios já haviam tendo um problema que vem do governo anterior, que foi a queda da arrecadação do ICMS. Vocês se lembram? Que o governo Jair Bolsonaro, quando estava chegando pertinho da eleição, tentou fazer uma redução artificial do combustível, então tirou a arrecadação do município e do próprio Estado, e o Zema não reclamou, porque ele é amigo do Bolsonaro, tirou a arrecadação dos Estados do município de receita do ICMS, tentando abaixar a força, a gasolina, ao invés de mudar a política de preço do combustível. o que aconteceu? O que aconteceu? Tirou bilhões dos copos. Em média, estamos falando em torno de 24 bilhões de reais. Ali os municípios já começaram a sentir o impacto. E a proposta que vinha, então, do que estava pacificado, do que estava estabelecido, era que a recomposição iniciaria, ela aconteceria a partir de 2024, a recomposição dessa perda da arrecadação. Pois bem, o que o presidente Lula anunciou? Que ele vai antecipar os repassos do ICMS, das perdas do ICMS de Jair Bolsonaro, do mão grande, meter uma mão grande no imposto do município e do Estado, o presidente Lula já anunciou que vai antecipar, não será em 2024, será feito agora. Segundo ponto, a queda do FPM. É verdade que o FPM, em média, ao longo do ano, teve valores semelhantes ao que foi do ano passado, só que agora, a partir de julho, teve uma queda na arrecadação. O que o presidente Lula anunciou ontem, que já enviou para o Congresso Nacional, projeto de lei estabelecendo que o repasse do FPM dos municípios em 2023 não será menor do que foi em 2022. Dessa maneira, quero dizer para os prefeitos, para os gestores municipais, que, uma vez aprovado lá no Congresso, estará garantido o recurso para que os municípios consigam dar continuidade às suas atividades normalmente. Então, não haverá queda da arrecadação, porque o governo encaminhou um projeto para fazer esta recomposição. Então, isso é muito importante a gente trazer aqui. Olha, serão cerca de 2,3 bilhões de compensação pela queda do FPM. Então, é o governo do presidente Lula respondendo de maneira rápida os principais problemas devido pelos municípios, e, evidentemente, isso tem reflexo também nos Estados. Então, essas são minhas palavras, presidente. Agradeço a paciência de todos. devolvo à presidência o deputado Cristiano de Silveira. Dando sequência, a presidência passa a palavra ao próximo orador, deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel. Na sua ausência, o próximo orador, deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputados estaduais. Hoje, para a grande ironia do destino, dia 13, 13 de setembro, começa o julgamento dos atos antidemocráticos no STF, das pessoas que foram presas, que estavam se manifestando pacificamente, e a Suprema Corte utilizou alguns casos isolados de vandalismo, e esses casos devem ser duramente punidos, para fazer a maior prisão da história da humanidade. Mais de 2 mil pessoas, do povo, gente simples, que estava lutando por patriotismo, lutando para defender a sua nação, foi injustiçada, presa. Se passaram 248 dias dessa grande injustiça, não houve individualização das penas, não houve o aviso de Miranda, ninguém foi informado que estava sendo preso. O próprio exército brasileiro, para grande decepção, liderado por melancias, simplesmente utilizou de perfidia para prejudicar essas pessoas. E hoje, novamente, de maneira assim, quase poética, no dia 13, se começa esse julgamento. E eu quero ressaltar aqui a grande coragem, quero prestar a minha continência e o meu respeito ao desembargador Sebastião Coelho, que acaba de fazer um discurso épico dentro do STF, no plenário daquela casa, falando que os ministros do Supremo são hoje as pessoas mais odiadas do Brasil. E isso se deve ao fato de que eles não observam o seu dever constitucional. Parece que existe para cada ministro do STF uma constituição própria. Em relação aos vândalos que depredaram o patrimônio público e que devem ser punidos, eu acho importante pontuar o tamanho da injustiça que existe aqui. querem para essas pessoas uma pena de 30 anos de prisão. 30 anos! Ao avaliar o Código Penal, nós encontramos o seguinte, se eu lesionar alguma pessoa, praticar uma lesão corporal, está aqui a pena. Pena, detenção, não é nem reclusão, tá, gente? Detenção de três meses a um ano. mas, e se eu estuprar alguém? Não gosto nem de me colocar nesse exemplo. O crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, pena, reclusão de seis a dez anos. Mas, e matar alguém, homicídio, artigo 121, pena, reclusão de seis a vinte anos. Para o ministro Alexandre de Moraes, depredar um patrimônio público, dentro dessa perspectiva de atos antidemocráticos, é mais grave do que matar alguém, é mais grave do que estuprar uma jovem. Que país é esse que nós vivemos? Eu quero a justiça, eu quero que quem depredou o patrimônio público e com isso possibilitou a prisão de milhares de pessoas inocentes que ficaram apodrecendo na cadeia injustamente, eu quero que essas pessoas sejam punidas, mas, conforme a lei. A lei não pode ser seletiva, nós não podemos utilizar a lei como self-service, opa, essa pessoa aqui é petista, então, está tudo bem, não, esse aqui é bolsonarista, para ele, a lei, para os amigos do rei, nada, essa hipocrisia não engana ninguém, nós estamos conscientes do que está acontecendo no nosso Brasil, dos desmandos que foram praticados, o desembargador Sebastião Coelho ainda falou, em defesa da polícia militar do Distrito Federal, que teve diversos policiais presos, e então, por uma decisão monocrática do STF, do senhor ministro Alexandre de Moraes, esses policiais tiveram o salário deles cortado, a família dessas pessoas está desesperada, passando grande dificuldade, o que é você suspender o salário de um trabalhador, nós não somos governados hoje pelo PT, esse aí não é o partido dos trabalhadores, como então cortar o trabalho de pessoas antes do trânsito julgado, um princípio básico do direito penal, da presunção de inocência, só mais um, dos muitos princípios constitucionais que foram rasgados, como por exemplo, o princípio do juiz natural, se Alexandre tivesse o mínimo de decência, saberia que jamais poderia ser julgador de um processo aonde ele foi o inquiridor, aonde ele foi a principal figura que perseguiu injustamente essas pessoas, então, nós estamos vigilantes, eu estou nessa tribuna hoje para falar que por mais que essas injustiças hoje proliferem no dia 13 em nosso país, a gente não vai calar a nossa voz, que essas pessoas que foram perseguidas têm voz, que enquanto eu estiver aqui, eu irei falar que não coaduno com esse tipo de patifaria, e que nós jamais iremos construir uma democracia forte e um tão utilizado na boca deles, Estado Democrático de Direito, sem externar a verdade do que infelizmente tem acontecido no Brasil. Que Deus abençoe a nossa nação, a direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Com a palavra, o próximo orador, deputado doutor Jean Freire. Cid fez delação premiada, se incomoda, não é? Cid fez delação premiada, deixa eu ver. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, deputadas, servidores dessa casa, público que nos assiste pela TV da Assembleia. senhor presidente, eu, antes de iniciar o tema que eu vim aqui tratar, eu queria pedir um minuto de silêncio, eu tive essa semana em Genipapo de Minas, e no momento de festividade, a população, e eu senti no clima as pessoas muito tristes, e durante o desfile de 7 de setembro, fizeram homenagem a Alenir Aparecida da Silva Marangoni, uma querida professora do município de Genipapo de Minas, que faleceu no dia 5 do 9, aos 50 anos de idade, após complicações, após dar à luz. O sonho dela era ter uma gestação e dar à luz. Ela realizou esse sonho e faleceu horas depois. Eu queria mandar um abraço a cada morador, moradora, a cada familiar da querida Alenir Aparecida da Silva Marangoni, uma professora, formadora, educadora, que muito contribuiu com a educação de várias pessoas daquela cidade, que muito contribuiu com o saber. peço um minuto de silêncio à Alenir Aparecida da Silva Marangoni. É regimental, a presidência concede um minuto de silêncio. de silêncio. Um minuto de silêncio. de silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Eles estavam dispostos a tudo Eram violentos e organizados Me empurraram de uma altura de 3 metros Tentaram tomar a minha arma Após eu estar caída no chão Me pisotearam, me chutaram, me agrediram Repito, eles estavam dispostos a tudo Eram violentos e organizados Essa fala é da policial Marcela Pino Do Distrito Federal Que estava lá em trabalho Essa sim, tentando, presidente Cristiano Defender a democracia No dia 8 de janeiro Eu ouvi aqui dizer que No dia 13, hoje, dia 13 Isso tem um simbolismo importantíssimo No dia 13, os primeiros criminosos Que tentaram derrubar a democracia são julgados Talvez para eles nunca esquecerem Que o 13 foi quem salvou o Brasil Foi quem não deixou que um governo negacionista continuasse Foi para lembrar a eles Que no processo eleitoral democrático Quem venceu foi o 13 Talvez hoje A justiça com certeza não planejou isso Mas Tem um simbolismo fundamental Não se esqueçam disso nunca mais Quem perdeu Para o 13 no ano passado E que tentou No dia 8 de janeiro Dar um golpe Golpear a democracia Hoje, no dia 13 É para vocês não esquecerem Vocês Começam A pagar efetivamente Pelo que fizeram Parabéns A justiça Parabéns E minha solidariedade A Marcela Pino Eles eram violentos E estavam dispostos a tudo E eles estavam organizados E ainda vai surgir muita coisa disso Tenho a certeza Que na delação do CID Ainda vai surgir muita coisa disso Ontem nós vimos E é tanta coisa que começa a surgir Deputado Cristiano Até numa investigação Do assassinato do presidente do Haiti Estão descobrindo coisas sobre o Brasil Pode ser ver Até numa investigação lá fora daqui Estão descobrindo coisas sobre o Brasil Bem Mas eu subi aqui Para tratar Dos servidores e servidoras Do meio ambiente Eu quero aqui Me solidarizar com esses Que há anos Fizeram um acordo É bom lembrar Que não é um acordo De governo Quando um governador Está exercendo o seu cargo É um acordo De Estado E quem vem depois Tem que cumprir esse acordo Foi feito um acordo Com os servidores do meio ambiente Que deveria Que deveria Formar um grupo de trabalho Que deveria discutir com os servidores Sobre o aumento Sobre o reajuste salarial Dessa categoria Que coloca Mas não é pouco não É muito recurso No caixa do Estado Mas não sobra recurso Para dar a eles O reajuste Que eles têm direito Aos servidores do meio ambiente Não sobra recurso Para fazer concurso E para aumentar Porque está Defasado O número de servidores Que deveriam estar ali atuando O desembarcador Camboz Em decisão judicial Determinou a construção De um grupo de trabalho Para viabilizar a execução Do acordado Em 2016 Seria o reajuste E a atualização Do plano de carreira Esse acordo lá atrás O prazo Para a construção Desse grupo de trabalho Venceu dia 26 do sétimo Ou seja A gente entende Que o governador do Estado Está cometendo um crime De desobediência judicial Foi feito Um compromisso De até o dia 26 do sétimo Foi uma definição Melhor dizendo Do poder judiciário Depois no dia 7 do sétimo Antes Aliás Desse prazo Nós já fizemos Antes do dia 26 do sétimo No dia 7 do sétimo Fizemos uma audiência pública Na expectativa Que o Estado Fosse cumprir Esse acordo E não cumpriu E até hoje Não foi formado Esse grupo de trabalho E a justiça Mais uma vez Coloca que esse grupo Tem que ser formado Na data de hoje O Sindicema Sindicema Recebeu nova decisão judicial Do desembarcador Luiz Carlos Gamboz Pedindo abertura do grupo de trabalho Para atualização do plano de carreira Mais uma vez Mais uma oportunidade A esses servidores Que estão atuando Mas que já não suportam mais Essa condição E a qualquer hora Podem entrar em greve E nós Parlamentares Temos que fazer algo É verdade Que nós não podemos Legislar Nessa questão Do reajuste salarial Mas como O governador Não mandou Para essa casa Um projeto de lei Que lá atrás Quando nós entramos Em processo de obstrução Fez Um gesto Que parecia Que E nós entramos Pedindo que mandasse O reajuste dos servidores Mandou da educação E aí parou Parecia que Queria dialogar Pois bem Isso não ocorreu E eu e A deputada Lohana Fizemos um projeto de lei Autorizativo Do reajuste salarial Para esses servidores Então Se o governador Não fez a ação O dever de casa Nós fizemos Esse projeto Que já está Protocolado Nessa casa Então eu quero aqui Deputado Cristiano Dizer aos servidores Do meio ambiente Que nós Do bloco Democracia e luta Que o nosso mandato Que esse deputado E com certeza absoluta Fala aqui em nome De todo o bloco De toda a bancada Nós estamos com vocês Nós defendemos vocês Nós entendemos O papel De vocês Servidores do meio ambiente No cuidado Dessa casa comum Que nós vivemos Nós entendemos O quanto de recurso Vocês colocam No caixa do Estado Nesse mesmo período Que o governador Diz Que não poderia Ter aumento Por causa do limite Ele aumentou O salário dele Em quase 300% Ou seja É aquele ditado Para mim pode Para os outros não Para ele pode Para os outros não Então Eu quero aqui Que nós possamos Cada dia mais Trazer essa temática Para essa casa Que não fique somente Lá naquela audiência pública Parabenizar O sindicato Dos servidores Do meio ambiente Parabenizar A cada servidor A cada servidora Que está Em cada ambiente Desse Estado De Minas Gerais E dizer a vocês Que vocês Não estão só Nessa luta Nós estamos juntos Podem contar Com o nosso bloco Com a nossa bancada Aqui nessa casa Muito obrigado 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 deputado Doutor Jean Freire A presidência Quer registrar Aqui a presença Dos estudantes Do primeiro ano Do ensino médio Do parlamento jovem Do município De Bom Jardim de Minas Sejam bem-vindos Não havendo outros Oradores escritos A presidência Passa a segunda parte Da reunião Com a primeira fase Da ordem do dia Compreendendo os atos Da presidência As comunicações E apreciação De pareceres Requerimentos E indicações Estão abertas As inscrições Para o grande expediente Da próxima reunião A presidência No uso de suas Atribuições Reforma de despachos Anteriores E determina a anexação Dos projetos de leis Número 2.257 De 2020 Do deputado Mauro Tramonte E 3.057 De 2021 Do deputado Coronel Henrique Ao projeto de lei Número 406 De 2023 Do governador Do estado Por guardarem Semelhança entre si Por tratarem de matéria De iniciativa privativa Ao governador Do estado Comunicações Do deputado Noraldino Júnior Comunicando A sua desfiliação Do Partido Social Cristão PSC Em 6 de nove De 2023 E sua filiação Ao Partido Socialista Brasileiro PSB A partir da mesma data A presidência Informa que foram Aprovados Conclusivamente Nos termos Do parágrafo único Do artigo 103 Do regimento interno Os requerimentos De números 3.627 3.628 E 3.630 A 3.634 De 2023 Da comissão De minas e energia 3.336 A 3.638 De 2023 Da comissão De segurança Pública 3.649 E 3.650 De 2023 Da comissão De administração Pública Publica-se Para os fins Do artigo 104 Do regimento interno As comissões Permanentes Com apreciação Conclusiva De matéria Nas seguintes reuniões Comissões De segurança Pública Dos direitos Da pessoa Com deficiência De transportes Reuniões ordinárias De 12 Do nove De 2023 Comissão De meio Ambiente Reunião ordinária De 13 Do nove De 2023 Ciente Publicse Requerimentos Sujeitos A despacho Do presidente Requerimento Número 3.571 A 3.591 De 2023 Da deputada Ana Paula Sequeira Solicitando Desarquivamento Dos requerimentos Números 12.055 12.054 E 12.053 De 2022 2.502 2.984 E 4.350 De 2019 7.365 8.063 8.630 E 9.600 De 2021 10.481 10.639 10.764 11.013 11.016 11.240 11.667 11.668 11.846 11.920 E 11.931 De 2022 A presidência Defere os requerimentos De conformidade Com o inciso 32 Do artigo 232 Do regimento interno A presidência Encerra a reunião E convoca As deputadas Os deputados Para a reunião Extraordinária De amanhã Dia 14 Às 10 horas Nos termos Do edital De convocação E para a reunião Extraordinária Também de amanhã Às 14 horas Com a ordem Do dia A ser publicada Levanta-se A reunião Agora são 3 horas E 5 minutos Você acompanhou O deputado Cristiano Silve